Uma mulher abandonada no dia do casamento quer guerra com todo mundo. A Dora transformou em outra mulher. Tem ódio no coração. Nunca vou voltar a me apaixonar. Nunca mais! Nunca diga que dessa água não beberei, hein? Desconfiança no olhar. Você limite-se a obedecer minhas ordens. A madame ordena e manda, patrô. Mas nunca vai conseguir evitar. É uma pena que na sua idade já seja uma mulher tão amargurada. O desejo de amar novamente. Está de volta. A Dona. Dia 7 de dezembro. Nas novelas da tarde do SBT.